Salve, salve rapaziada! Geração Gamer chegando! Mais um episódio do nosso Paredão Goleirão Garra que em breve vai revelar seu nome. Já tá virando uma novela e também vai revelar pra qual time brasileiro ele é torcedor fanático desde criancinha. Quem assistiu o último episódio viu que a gente teve a primeira disputa de pênaltis e foi simplesmente espetacular. Se você não assistiu, confere lá e depois comenta aqui o que achou. Quem assistiu também comenta agora. Quem viu também até o final o último episódio tá ligado que o Bocum ou o Bocchum nos colocou aí pra empréstimo. É, o salário do Garra tá bem diferente aí pro time deles pra disputar a segunda divisão da Bundesliga que aqui deu uma bugada. Eu mostrei também no último vídeo, mas a Pokal tá firme e forte. E a gente vem nas quartas de final espetacular. Eliminamos o Schalke, passamos pelo Borussia Dortmund e agora desbloqueamos o nível mega lenda do Pet que é simplesmente aterrorizante. E a gente já vai jogar contra o Frankfurt, contra o Colônia aliás, né? Seja tudo ou nada. Tem um anúncio agora do prêmio The Best. O Lionel Messi também venceu. Depois de conquistar também o Bola de Ouro no The Best, ele ficou com 873 votos, o Kimmich em segundo e o Modric em terceiro. E o Cristiano Ronaldo levou o prêmio de melhor jogador da Ásia. Os caras disputam até aqui, né, mano? E o melhor da América é o Rafa Marques. Vamos lá então pra um nível mais difícil e impossível encarando o time do Colônia. Dessa vez no sorteio, entre aspas, a gente deu sorte, porque o mando de campo é nosso. Deixa o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, confiram o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. E se você, mano, curte aí jogos de apostas esportivas, dá uma conferida na 1xbet se você for maior de 18 anos. Vai ter bola aí na área, hein? Vamos ficar atento, ligadaço, vem, cruzamento, passou ali, tranquilo, garra! A bola tava caindo, caindo, quase que nos surpreende. Excelente ali no reflexo, a gente conseguiu espalmar, mas segue ainda o Colônia. Esse nível é apelão demais, a marcação tenta, mas o ataque pressiona e pressiona. Tem mais uma bola, tem mais um veneno na nossa área. Aí ele capricha, ele manda, bola tranquila pro Garra, já vamos acionar ali na frente o nosso meio campista. Tá bela, hein? Chegaram, hein? Olha o domínio, olha a batida, para, mano. Bateu no contrapé do Garra, é gol do Colônia. Esse nível é assim, mano, o Colônia não é um grande time, mas pressiona pra caramba. Olha o chute lá na bochecha da rede. Vai cobrança de escanteio aí, o último lance do primeiro tempo, na sobra tá com os caras. Pode até bater dali, ele preparou, preferiu abrir mais um pouquinho. Mais uma jogada, mais um levantamento. Afasta de novo, mas sem muita distância. Agora sim, final do primeiro tempo, a gente vai ter que achar um golzinho aí, mano, pra forçar a prorrogação. Ficou no mano a mano, de frente pro crime, defendeu o Garra. Ele vai, ele não se intimida. Ele vira uma parede, um paredão pra cima dos atacantes. Passa não, pai, passa não. Chega aí na pressão, cruzamento, passa, passa por cima. Foi desviado pelo nosso zagueiro. É escanteio aí pro Colônia, a gente não consegue chegar no ataque. Tá dramático, hein, mano. Aí o Max, bateu ela com a chuchinha. O Duda mete na bagunça, tira a defesa de novo. Mais nada de contra-ataque. Tá terminando a partida, tem bola aí pro Colônia. Faltam cinco minutos, mas o Zacresce. Faltimos, não, ele perdeu. Ele perdeu. Aí a jogada, mano. Último lance da partida. Vai meu camisa nove, vai meu camisa nove. Rolou, chuta, 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 chuta pro gol. Empatamos a partida. O Colônia veio, pressionou, martelou, criou inúmeras chances. Mas aí acharam que tava ganho, pai. Acharam, não conheciam o Bokum ou o Boshum, como queira dizer. Vai acabar o jogo, hein, mano. Vai lá, mano. O Juizão deu seis de acréscimo. E eles tão de frente pro crime. Perdeu, perdeu o último lance do jogo. Inacreditável. Que chance foi essa. Mano, vamos agradecer os deuses do futebol. Tá terminando a partida. O Colônia vem pro ataque finalzinho da prorrogação aí. Ele dominou, chegou, bateu. Pra fora. Pra fora, velho. Hoje é nosso dia. Essa aí não dava pra chegar, mas não dava mesmo. Nunca, jamais. A gente deu uma puxadinha ali. Ele tentou nos surpreender no contrapé. E fim de papo. Acabou, mano. Segunda disputa de pênaltis da carreira do goleirão Garra. Lembrando que se a gente for eliminado da Focal, a gente já vai ter que ir em busca do empréstimo. É drama, hein, mano. É drama demais. O Garra ainda segue com 61. A gente é um dos melhores ali. Pelo menos tá entre os dez melhores. Porém, por ser goleiro, tá tendo um preconceito aqui. E tão deixando o Garra pra ser o último na cobrança. Bora lá, mano. Mano, dessa vez pegando na disputa de pênaltis diante da nossa torcida. Quem começa a cobrar é o nosso herói até o momento. Camisa 9. Que empatou o jogo no finalzinho. Goleirão deles parece ser um armário. Naquele é duplex, mano. Ou triplex. O cara é muito grande. Mas eu acredito no 9. Vamos lá, Soler. Vamos. Na batida. Preparou. Olhou. Capricha, capricha. Não, mano. Chute meia altura que todo goleiro sonha. Bate meia altura que a gente agradece ali. Ajuda demais pra defender. Perdemos o primeiro. Aí vem pra cobrança o Camisa 11 do Colônia. Vai que é tua garra. Ele olhou no canto direito. Bateu no ângulo. Na gaveta, velho. Tá de caô. Que chute foi esse? Vamos lá, meu Camisa 4. É zagueiro? Botaram um zagueiro. Ih, mano. Quando é zagueiro... Quando é zagueiro já dá medo. Perdemos mais um. Vamos posicionar. Bem, garra. Vem que é tua garra. Vai que é tua garra. Garra, garra, garra. Ah, mano. Ele bateu no canto que a gente deixou mais fechado. Eita, mano. 2x0 pro Colônia. Se a gente não fizer agora, já era, hein. Vai ficar praticamente impossível. Botou lá dentro. Ainda estamos com garra. Temos que pegar no mínimo 2 dos 3 que faltam. E o time tem que fazer os 2 últimos também. Vai, 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 meu paredão. Vai, meu paredão. Ah, velho. Pelo amor de Deus, cara. A gente não tá conseguindo acertar o canto dessa vez. Pegamos 3 pênaltis na primeira disputa. Mas essa agora tá dramática. E é o seguinte, hein. Se perder, já era. Agora a gente tem que fazer os 2 e o garra pegar os 2. Vai, camisa 26. Ah, um abraço, né. Acho que até se a gente pegasse, o time perdeu 3 dos 4. Estamos eliminados aí da Focal. Não foi dessa vez a nossa chance de título. Fizemos grandes defesas aí durante a partida. Mas realmente tava complicado. E caso a gente passasse, já iríamos pegar o poderoso Bayer de Munique. E tá incrível, hein. Conseguimos um chute de longe também. Mais uma habilidade ali. E o garoto já subiu pra 75 de overall. Ainda seguimos no sonho. Precisão à distância. Ah, mano. Eu tinha saído do treino. No último episódio eu tinha treinado. Mas o jumento aqui esqueceu de salvar. Ah, velho. Vamos lá treinar. Então precisão à distância. E nesse meio termo, a gente foi convocado pra seleção brasileira. Impressionante. Como eu disse, tá bugado aqui já que a gente caiu pra segunda divisão da Bundesliga. A gente conseguiu só disputar a Focal. Porque jogar aqui na Bundesliga ficaria sem noção. Uma vez que a gente foi rebaixado. E tá sendo de novo, ó. Lá na última posição. Mas sim, ó. O nosso empresário dando os parabéns. A gente conseguiu a primeira convocação da vida. E eu não sei se vocês estão sabendo. A data aqui é equivocada. É errada. Era pra gente estar em 2025, 2026. Mas a série começa em 2020. E, ó. Estamos no dia 16 de março de 2022. Às vésperas, alguns meses, pra Copa do Mundo. O Garra pode ser convocado pra Copa. E os amistosos aqui, infelizmente, a gente só tá no banco, né? Ainda não vamos fazer a nossa estreia. E vai ser difícil ter uma chance com esse elenco aqui, ó. Goleirão Adriano Reis. Não conheço, mas o cara ali tem 92 de over. O Garra tá com 75. O Alisson, que é o outro, tem 88. Muito difícil de ter uma chance. E o time tá tão maluco que até o Ronaldinho Gaúcho apareceu, véi. Ah, tá de sacanagem, né? Ronaldinho aqui, véi. E sabe por que o Ronaldinho tá? Quem assiste os experimentos do canal tá ligado que eu voltei na Copa de 2022 com ele pra tentar o Hexa. E sim, mano. Eu acabei deixando ele quando a gente começou a série. Por isso que ele tá aqui. Brasil estreou com 2x0. Vou ser sincero, eu tava secando pra gente tomar gol pro Garra ter a chance de jogar uma partida. E chegamos a 76 de over. Nosso overall do nada começou a subir muito rápido. Amistoso contra a Itália. O Brasil não tomou gol de novo. A gente venceu por 1x0. E ficamos no banco. Adquirimos aí a precisão à distância. E finalização acrobática pode ser uma interessante. Mas eu quero algo mais relacionado, direto ali, com batida de falta. Vou treinar passe na medida. Além de ajudar a gente a tocar ali, mano. A acertar os passes. Ainda pode ser favorável com uma cobrança de falta. E são 100 dias. Mas aqui vamos que vamos. Depois de tá bugado, então a bunda desliga. Ela terminou. E agora sim a gente vai poder buscar um novo time pro Garra por empréstimo. Já que a gente tem um contrato aqui com o Bocum. Temos mais amistosos, mas seguimos no banco. Dessa vez o Brasil tomou 2, véi. Tira o goleiro. É o que a torcida tem que pedir pra gente ter a chance. Cara, perdemos da Alemanha, hein. Brasil tá muito mal. Os amistosos restantes aí pro início da Copa. Mas nada de darem chance pra gente jogar essa Copa. Fomos convocados pra Copa do Mundo, irmão. Estamos na Copa. Não sei se a gente vai ter chance de jogar, mas a gente tá convocado pra Copa. Com isso, deu 51 jogos pelo Bocum. Já que tava bugado, a gente conseguiu só jogar a Pocal, como eu já disse. Mas vamos ver agora o nosso futuro. Temporada 2022-2023. E a Copa está prestes a começar. Olha só o nosso grupo da morte. Camarões, Sérvia e a França. Meu Pai Sagrado. É o Grupo G, o mesmo de 2022. Tem Portugal, Suíça, Irã e México. No H, no A, Holanda, Albânia, Nigéria e Panamá. No B, Itália, Grécia, Japão e Colômbia. Bélgica, Rússia, Marrocos e Canadá. No C, no D, Inglaterra, Eslovênia, Coreia do Sul e Uruguai. No Grupo E, tem Espanha, Dinamarca, Argélia e Paraguai. E no F, Alemanha, país de Gales, Austrália e Argentina. No banco de reservas, o Brasil goleou Camarões na estreia. Vamos torcer para a gente ter uma chancezinha, mano. Que essa Copa pode ser nossa. E eu queria muito jogar. Mas com 77 de over, olha só, moleque. Ficou bem com a camisa preta do Brasil. Seguimos no banco e o Brasil venceu a Sérvia por 1x0. Excelente, porque Brasil e França venceram. Já estão classificados. E agora é o jogo duelo dos gigantes. E olha só o time que está nos querendo por empréstimo. Até o momento, não tem seleção europeia. Tem a seleção do Grêmio. Que tem Luizito Soares lá no ataque. Tem algum time não tão bom, né, em overall. Mas tem um grande goleiro ali com o nosso mesmo overall, né. O Adriel, 77. Vamos duelar com o cara. Tem o Breno Costa, o Gabriel Grando. Também 76 os dois. E tem ali o Felipe, 73. Mano, sei que é loucura. A gente queria continuar no futebol europeu. Mas os times pequenos ali ainda não conhecem o Garra. Já que a gente jogou no Colônia. Que foi rebaixado duas vezes, né. Já que bugou essa última temporada. Não tendo aí a Bundesliga Série B aqui no rumo de goleiro. Mas agora voltando no Brasil. A gente está num time gigante. E vamos buscar uma Libertadores, quem sabe. Para aí sim, a gente conseguir ir para um time europeu com overall maior, né. Um time que vai buscar títulos. Vai brigar por alguma coisa. E não só por rebaixamento. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Para quem sempre fala que os youtubers só jogam no Flamengo e no Corinthians. Está aí um time do Sul para valorizar. Ó, e seguimos no banco aí contra a França. No próximo episódio a gente vai ver o que acontece aí no mata-mata da Copa. Se a gente vai ter uma chance ou não. Aqui no Grêmio a gente está com a número 15. Mas eu já vou pedir a número 23, que é do PP. E também chegou na hora da gente mudar o nosso visual. Paredão Garra segue com o visual diferenciado. E ele está concordando. Está balançando a cabeça. Dessa vez imitando ali o penteado do Ibra. E ele também deu uma alisada no cabelo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E agora tem um detalhe. Para quem é torcedor do Grêmio, sabe muito bem que se usar vermelho vai ser num passaneio na porta. Então vamos ter que gastar uma grana para comprar uma chuteira e também um par de luvas. Porque até hoje a gente não tem patrocinador. Vou gastar uma grana e comprar essa da Puma que combina, né? Cor azul. Já para a luva de goleirão. Na cor azul a gente tem três opções, molecada. Tem essa aqui, ó. Tem essa que é totalmente azul. E tem mais essa da Puma que combina com a chuteira, já que a chuteira é da Puma. Aqui em cima tem algumas. Tem da Adidas, mas da Adidas está bem cara. Eu acho que eu vou da Puma, né? De repente a gente puxando o saco dos caras usando chuteira e luva. Podemos ter um patrocínio no futuro. Como aqui no Brasil é mais quente, vamos de manga curta agora. E dá uma tranquilizada ali depois de passar um frio gigante na Alemanha. Vamos ficando por aqui então. Próximo episódio a gente dá sequência na Copa do Mundo. E vamos, mano. Cruzem os dedos para quem sabe a gente ter uma chance de jogar uma Copa do Mundo. Se não for nessa vai ser na de 2026. Mas eu queria muito essa. Tamo junto e até a próxima.